Eu recebi aqui uma pergunta sobre um atleta, sobre um jovem de 25 anos que ainda sonha com o futebol, tá envolvido de certa forma, mas nele existem vários medos, angústias, ansiedade, será que eu devo continuar, será que eu devo parar? Existe uma pressão de fora, família, sociedade, olhando pra ele com essa cara assim ó, ei, você não vai se ligar não? E aí isso gera muita angústia, eu recebo demais essa pergunta de atletas com mais de 16, 17 anos, onde eles não sabem mais se devem continuar ao parar e eu vou falar sobre isso hoje, bora junto comigo. Meu craque, tudo bem? Meu nome é Carlos Bertoldi, não sei se você sabe ainda, mas eu já fui atleta profissional, durante 15 anos eu estive aí dentro desse tapete verde, a minha vida toda foi ali dentro. E hoje eu me orgulho muito de poder fazer parte da vida de vários e de milhares de jovens no Brasil, podendo auxiliar a trazer luz, direção, discernimento e informação de qualidade. E nós estamos iniciando um novo quadro aqui, o quadro mano a mano com o Ticão, poucos caras passaram no mano a mano, respeita a minha história. Então quer dizer assim, vai ser um quadro mais ou menos, vai ser meio dureza aqui, não vou ser mole, nunca fui mole no mano a mano, vou ser agora, de certo? Então bota o nosso e-mail na tela aí, meu mano querido, esse é o e-mail e é o seguinte, o mano a mano com o Ticão é o seguinte, você não vai mandar assim, ah Ticão, eu fui no treino mal com a perna direita, o que eu devo fazer? Treina! Já está respondido. Ah Ticão, mas eu não estou veloz. Treina! Não é esse o fundamento, eu quero que você fale e seja muito sincero da dor, do problema, da sensação, do sentimento, da emoção que você tem e que você gostaria de ser compartilhada e gostaria de ouvir uma voz com quem tem experiência dentro do campo pra te ajudar. Ah, então assim, esse e-mail é exatamente pra isso, pra ouvir pessoas, ouvir atletas, ouvir as suas dores, ouvir as suas angústias, ouvir as limitações, ouvir os pensamentos que existem aí dentro de você e que talvez você não tem com quem compartilhar. E eu vou ser essa voz agora, eu vou compartilhar um tempo da minha mentoria, como se fosse uma mentoria aqui individualizada, pra que eu possa compartilhar desse tempo e daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Uma coisa importantíssima pra você saber é que esse e-mail é super confidencial, só eu vou ler, nem o Anderson vai ler esse e-mail, só eu vou ler. Eu não vou falar o teu nome, não vou falar nada a teu respeito, eu vou responder a tua pergunta com todo amor, com todo carinho, com toda confidencialidade pra que a gente aqui, de maneira individual, possa trazer um problema coletivo. Às vezes a tua dor tá no coração de vários outros atletas que também não tiveram acesso a essa pergunta, mas que podem encontrar solução e direção a partir da dor que vive aí dentro do teu coraçãozinho. Então esse trabalho aqui que a gente vai fazer agora, ao vivo, de graça aqui na internet, é um trabalho que eu já faço direcionado com vários atletas. Atletas de base, atletas profissionais, atletas que tiveram muito sucesso, atletas que vivem também as suas dores e às vezes você pensa que o atleta que tá lá jogando na Série A do Brasileirão, ele tá super feliz, alegre, contente e confiante. Não é isso. Às vezes a dor que tá aí no teu coração também tá na dor dele lá. Tá no coraçãozinho, na mente dele lá. E aí a gente vai abrir o nosso coração e vamos abrir a nossa caixa de ferramentas pra poder ajudar vocês nesse processo. Então, mano a mano... Ah, não, é no meio do vídeo, mano. Isso aqui é da Tim, quer ver? Alô? Boa tarde. Gilmar, eu tô no meio de uma gravação aqui, de um vídeo muito importante aqui. Certo, pode me ligar outra hora, Gilmar. Obrigado, viu? Bora então pra cima desse vídeo. Cara, parece um déjà vu agora, parece que eu já tinha vivido isso aqui uma vez. Então vamos embora aqui, vou ler esse e-mail aqui de um atleta que, ó... Começo agradecendo a oportunidade de entrar em contato, top. Todo mundo agora tem um contato mano a mano com o Ticão, tá? Diretamente, tô precisando de ajuda. Tenho 25 anos e estou tentando algo no futebol. Essa palavra tentando é interessante, porque com 25 anos você já começa a ser... Já rola um preconceito. A galera já olha pra você com um olhar assim, mano, esse cara tá viajando a maionese, os caras têm que ter 12 e 13. Então a palavra tentando dele aqui já significa que existe sobre ele uma força contrária muito grande e já não tem mais uma convicção, tá no gerúndio. Tá no gerúndio de um tentar que já vem com uma dor de um preconceito que já vive. Hoje em dia estou jogando em um clube amador da minha cidade, o clube tem perspectivas de se profissionalizar, mas é aquela coisa bem incerta. Essa daqui é a estrutura de um atleta de 23, 22, 20, 25 anos no futebol. O incerto, risco altíssimo, você é como se você estivesse numa curva, tá neblina e você não consegue enxergar o fim disso. É muito difícil pra um atleta que passou dos 20 anos hoje estar tentando, porque contra ele existem muitas forças operando. Existe um futebol cada vez mais precoce, existe o amadorismo de muitos clubes em relação a isso, a falta de oportunidade, existe uma série de coisas que estão na cabeça desse atleta que já estão conversando com ele há muito tempo. Ei, o cara tá com 25, os caras tão com 18, tão muito na tua frente. Rola aquela comparação demais. E aí quando você tá num processo de futebol amador que também é super duvidoso, vai tirando a tua confiança, a tua emoção positiva a respeito disso. Vamos seguir aqui, ó. E aí, nego velho, deu um passe aqui, ó. Deu um passo já violento ali, ó. Há dois meses pedi minha namorada em casamento. Já colocou na cara do gol. Então estou dando um passo muito importante na minha vida, onde eu preciso de recursos financeiros pra sustentar minha noiva e meus futuros filhos. E aí vem uma pressão poderosa pra cima do nosso craque aqui. Porque enquanto o mundo lá fora tá dizendo algumas coisas, você se protege. Ah, o pai fala, você fala, ah, o pai não sabe nada, não sei o quê. Ah, o fulano fala. Agora, quando a mulher dele for falar pra ele, a coisa vai ficar diferente. Quando a pressão vem de dentro, de casa, o nível de estresse, o nível de comportamento muda também. Então quando vem de fora é uma coisa. Mas quando a tua mulher casada chegar pra você e falar, e aí, amorzão, beleza, e aí? Como é que foi lá? E aí, não foi. Hum, entendi. Aí vai na casa do sogrão. Aí o sogrão já olha de três dedos e fala, e aí? Vamos trabalhar ou não? Aí você fala, não, não tô trabalhando. Aonde? Não, tô lá treinando. Então aqui vai iniciar um novo processo de pressão sobre a vida desse atleta, onde o incerto não é muito aceito mais. Porque o casamento é algo muito sólido, você tem uma esposa com muitas convicções e com muitos sonhos a serem realizados, e você tem algo ainda que tá assim, ó, na areia movediça. E aí isso vai aumentar o nível de pressão e o nível de necessidade de uma tomada de decisão. O que eu aconselharia aqui nesse caso? O que eu aconselharia? Uma data. Você estipular uma data. Você colocar uma data pra que você possa se situar. Porque quando a gente não tem data, a coisa fica muito assim. E às vezes você nem vai com o nível de agressividade que você precisa. Porque a tua vida nesse momento, ela precisa e requer de uma loucura. Se você não coloca a data, não tem loucura. E pra se realizar sonhos ainda mais no teu perfil, vai precisar de uma loucura. Vai precisar de algo muito agressivo. Algo que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, esse cara tá fazendo isso, eu não acredito. É isso. Porque não dá pra você viver como um jovem hoje que tem 13, 14 anos, que talvez ano que vem, que talvez daqui seis meses. Pra você aqui, a tua vida e a tomada de decisão que você teve, chama uma atitude agora. Chama a agressividade. Chama eu preciso pra ontem. E aí vai requerer de você uma data. Qual que é a data que você coloca nisso? Coloca uma data pra você parar de tentar e estipular. Vai ou não vai. Porque o tentar te mantém no mundo da mediocridade do mediano. Ah, será que vai? Não. Será que vai? O clube também é incerto. Ah, isso e aquilo e tal. Aí você vai caminhando. Você precisa guardar um sprint. Ou vai ou não vai. Ou vai ou racha. É baixar a guarda aqui e ir pro soco. O que acontece muitas vezes quando a gente não tem data, a gente fica naquela aqui, trocando o soco aqui, né? Tá, dou um e devolvo. Agora é hora de baixar a guarda e ir com tudo. Ou você toma uma na lata e cai bonito e a galera terminou. Ou então você derruba o cara no chão e levanta e vambora. É esse nível que você precisa agora encarar a tua vida. E você que tem mais de 17, 18 anos, você precisa entender isso. É um nível de agressividade maior que precisa. Não dá pra ficar sentado dizendo, hum, diz que daqui seis meses. Ah não, porque o empresário falou que daqui três meses não dá. É agora, é ontem. E como você deu um passo importante na tua vida e existem expectativas agora ao redor maiores ao seu respeito. Daqui a pouco tem filho, daqui a pouco tem o casamento. Daqui a pouco surgem essas estruturas pedindo pra você algo de mais sólido. Você vai precisar ser um pouco mais agressivo nisso. E aí é que vem uma coisa, um sentimento, uma sensação. Às vezes eu me sinto uma pessoa irresponsável de continuar tentando algo com o futebol e de certa maneira estar colocando minha família em risco. É verdade. É uma sensação de irresponsabilidade. Por quê? Talvez você não tenha ganho com isso. Talvez o futebol não te dá uma estrutura financeira pra você ter essa estabilidade. E aí, no nosso mundo, sustentar uma família chama responsabilidade. Não sustentar se chama irresponsabilidade. E é por causa disso que eu tô dizendo pra você agora, nesse momento, tomar uma atitude agressiva. Colocar uma data pra isso. Estipular um tempo pra que você, nesse espaço mais curto de tempo, possa agregar toda a energia e canalizar todo o teu ser, a tua paixão, a tua vida nisso. E aí você vê o resultado. Deu? Top. Não deu? Muda de direção. Coragem. Não acabou a vida. Muito pelo contrário. Ai, frustrei, decepcionei, acabou a vida. Não. Então, usa tudo que houve aqui, aquilo que você tentou e buscou e evoluiu aqui e transporta pra cá. E acabou. A vida é assim, é dinâmico. Vários sonhos na minha vida não se realizaram. Não dá pra ficar chorando em cima do leite derramado e dizer, ai, tadinho de mim. Não. Então, você vai juntar essa experiência, essa caixa, essas frustrações que tiveram aqui, vai colocar um pingo de poder, de raiva e de indignação e vai construir algo foda aqui. Pronto. É isso. Tá? Então, nós não temos como perder aqui. A gente só tem como ganhar. E aí você, quando você canaliza a maior energia num espaço curto de tempo, a tendência é que você faça algo melhor. Se você fazer algo melhor, a tendência também de você ter um resultado melhor aumenta. Mas isso não significa que você vai sair de onde você tá e pôr um clube grande em um ano. Não vai. Vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, do Messias. Messias Júnior. O cara foi com 20 e poucos anos lá pra Itália pra trabalhar lá carregando eletrodoméstico. O que aconteceu com ele? Ele se envolveu no futebol. Uma coisa que eu sempre digo aqui e aqui talvez um dos fundamentos mais importantes pra quem tem mais de 20 anos, mais de 17 anos. Mantenha-se envolvido. O nosso craque aqui tá com 25 anos e tá aí na Varza e calma. Isso é ótimo. Ah, mas Varza. Vai. Sempre tem alguém olhando. Então, em primeiro lugar, em segundo, né? Em primeiro lugar, você vai precisar ter uma data. Em segundo lugar, mantenha-se envolvido. Esse cara, o Messias Júnior, olha que exemplo. É uma exceção? É, mas é um baita de um exemplo. Por quê? Você se mantém envolvido, você toma uma atitude agressiva. Ele, pô, vou lá e se misturou com o futebol amador, foi o melhor. E aí, foi o melhor na quinta divisão, na quarta, na terceira, com 30 anos, tá aí jogando Champions League pelo Milan, tá? Então, assim, é uma exceção, mas a gente tem aqui algumas regras que ele pode nos ensinar. Cara, é corajoso, se mantém envolvido, canaliza muita energia num espaço de tempo pequeno, tá? Essas atitudes fazem com que existam resultados. E aí, você pode dar os próximos passos. Estou treinando, me envolvendo ao máximo com o futebol, mas ainda sinto que lá no fundo eu não acredito que seja possível. Aqui tá um dos grandes problemas. Tá vendo? Porque assim, ó, você tá envolvido, mas não acredita que lá no fundo seja possível. Ou seja, de um lado você coloca treino, dedicação, e do outro você rouba o teu treino com o fato de você não acreditar. Aqui é o seguinte, por que que tem data? Porque ou você faz e acredita, ou não faça. Porque o não acreditar tira o poder do teu treino. Acredite no poder do teu treino, do teu envolvimento. Porque se você for treinar, mas você não acredita que possa acontecer, com um pé você acelera e com o outro você freia. Esse carro não anda. Esse carro não consegue sair do lugar. Vai queimar pneu, vai queimar gasolina e não vai sair do lugar. E aí, fulano de bicicleta do teu lado vai chegar antes que você. Então é o seguinte, é pra ir, então solta o freio. Isso significa acredita. E uma das coisas que mais traz falta de capacidade de acreditar é exatamente a idade que você tem. Mas já que você tá envolvido e quer, acredita. Acredita, porque é a mesma coisa do outro lado. Se você acreditar muito e não treinar, não adianta. De um lado você acelera, do outro você freia. Você tá treinando muito o que é a parte talvez mais difícil, que é trazer o sacrifício físico. Ótimo, incrível. Mas se na parte cognitiva e mental você não acredita, você sabota o teu treino. Então, ó, estou treinando, me envolvendo, ótimo. Mas ainda sinto lá no fundo, eu não acredito que seja possível. Então é o seguinte, com o teu corpo você treina, com a mente você acredita. Junta essas duas potências. Coloca uma data, envolvimento e vai pra cima. Sempre que jogo bem eu penso, é obrigação de quem já tem 25 anos. Aí você tá se punindo, ó. Tá vendo? Isso é autopunição. Você não consegue celebrar a tua vitória. Você não consegue dizer assim, ó. Sou bom pra caramba. Fui bem. Isso é uma estrutura nossa, social e cultural brasileira. Onde a gente acha que porque eu não posso falar bem de mim. Porque senão isso é arrogância, isso é... Tá louco. O cara chega pra você e fala, caramba, você jogou muito. Você fala, não. Eu não joguei nada. Tá louco. Deus do livre. Isso foi Deus. Por que a gente não pode celebrar os nossos momentos positivos e a gente tem que celebrar os negativos? Isso é uma estrutura que perde, que rouba poder, alegria, motivação, prazer e a tua capacidade de acreditar. Então é o seguinte, mano lindo, jogou bem, celebra, bate no peito e fala, caramba, obrigado, que bom, joguei bem, sinta isso, traz pro teu memorial, que partida, vou levar isso pra dentro de mim. Só que daí você joga bem, ó, você sempre perde. Você joga bem, obrigação. Joga mal, caramba, sou ruim mesmo. Que emoção e que confiança consegue preservar e consegue viver nesse ambiente tão inóspito e tóxico que você criou pra você viver. Certo? Então assim, ó, jogou bem, celebra, mano, bate no peito, liga pros parceiros e diz assim, ó, deitei. Pronto, é isso. Celebre isso. Não é arrogância, é reconhecimento. Se a gente reconheceu que a gente fez alguma coisa ruim, reconhece, ótimo, isso faz você crescer. Você fez algo de bom, reconhece, isso é bom, te faz crescer também. Um ponto importante. Fiquei parado dos 17 aos 21. Ih, lá vem o passadão. Aí vem o passado, o passado conversando. Conversando. Nossa, se você tivesse ficado dos 17 aos 21, olha quanta coisa que você perdeu. Ó, o passado conversando. Isso também gera um sentimento de ter jogado o tempo no lixo. O passado pode ser transformado? Você pode mudar esse tempo? Não pode. Qual que é o tempo que pode ser mudado? Hoje. O passado não conversa mais comigo. Uma coisa importante que eu aprendi na minha vida é o seguinte. Museu é uma coisa que a gente constrói e a gente decide o que vai viver lá dentro. Eu decido a galeria que eu vou construir do meu museu. Eu que decido. Eu não tenho obra de arte dentro da minha galeria e do meu memorial de vida que eu não tenha escolhido. E daqui a pouco, às vezes, eu estou passeando lá no meu memorial e tem algum quadro lá que não me faz bem. E aí eu fico olhando para o quadro lá e digo, poxa, como eu fui um bosta nesse tempo. Ah, e se eu tivesse feito diferente? Ah, e termino chorando. Pega esse quadro e queima esse quadro e joga lá fora. Gerencie as tuas memórias de modo que o teu passado possa produzir em você alegria e não ressentimento e tristeza. E isso sabe quem pode fazer? Você. E aí você tem a capacidade de construir o teu passado agora. Você pode construir um novo passado. Para daqui cinco anos, quando você ir lá casado com os teus filhos, olhe para trás e fale assim, tá vendo? Eu construí um novo passado. Isso você é gerente da tua história. Sei que nem tudo na vida tem resposta pronta, mas tenho certeza que sua opinião vai ajudar muito. Espero ter ajudado você, meu craque, nesse momento. Espero poder ter compartilhado um pouco de vida e de experiências. E quero lembrar para você, com 30 anos eu parei de jogar futebol, porque alguém disse para mim que eu não poderia mais jogar futebol. Um médico com lá um diploma lá atrás, Harvard Black Deport Discovery Series, especialização em Oxford, e com 18 diploma lá atrás, olhou para mim e falou assim, cara, você não tem mais condição de jogar bola. E quando o cara disse isso, eu falei, bom, o cara com todos esses diplomas aí, mano, o cara sabe mais do que eu, vamos parar. O mundo vai dizer muitas coisas para você. Você decide aquilo que você vai fazer, porque a decisão é tua. Você constrói o teu futuro, você gerencia o teu passado e você sabe aquilo que você pode fazer no teu presente. É isso. Tem 20, 25, 22, 19, 18, não importa. Bota uma data, se envolve, acredita. Isso é o que está na tua mão. Vai acontecer? Não sei. Mas a tua chance aumenta significativamente. Então é isso, meus lindos. Obrigado pela tua mensagem. Espero ter ajudado, espero ter compartilhado vida com você. E você já sabe, né, se você quiser ter a tua resposta aqui, é só você mandar mano a mano, arroba, gmail, mano a mano com ticão, né? Mano a mano com ticão, arroba gmail.com para você poder ter aqui a tua perguntinha respondida ao vivo comigo. Espero ter ajudado vocês, curtiu, compartilhou, comentou. Um beijo, fica com Deus. Fui. 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 Obrigado.